Pronto, agora eu tenho aquilo que eu falei. Eu tenho uma aplicação Laravel, ou seja, uma aplicação Laravel, pode ser de Cnode, pode ser o que for, e já tem todo o seu setup Docker, e eu posso soldar agora essa aplicação em qualquer lugar, seja na minha máquina, seja em produção, e ela vai ter o mesmo ambiente. Então, não tem aquele risco de funcionar na minha máquina e ir lá em produção, não, porque é o mesmo ambiente. Embora na última aula eu não testei ela local, já estou entendendo que deu certo aqui, eu já vou mandar ela direto para a produção. Normalmente, não é assim que acontece, mas você já tem o teu projeto pronto aqui. Então, vamos agora clonar esse aqui para a produção e ver se realmente vai funcionar. Então, eu vou clonar aqui o nosso projeto. Lembrando que é um projeto público, se fosse privado, como o nosso procedimento aqui de deploy está sendo manual, quando eu fizesse o clonar lá, ele ia pedir meu usuário e senha. Então, você colocaria o teu usuário e senha. Então, eu vou vir aqui e acessar meu drop de novo. Aqui eu estou dentro da home do meu usuário, home carlos. Vou criar um novo diretório aqui chamado Projects, para armazenar todos os nossos projetos aqui. Beleza. Então, aqui eu vou clonar aquele nosso projeto para cá. Então, faço um git clone. Vou copiar aqui de novo. Chamo ele de curso ideal mesmo, pode ser isso. Beleza. E clonou. Perfeito. Como foi um repositório público, clonou que sem pedir nenhuma credencial nem nada. Vamos acessar aqui o nosso curso B.O. Tem aqui todos os arquivos do Larvel e está tudo ok. Outra alternativa que eu daria também, por exemplo, poderia ter essa aplicação encapsulada dentro de uma imagem Docker, mandando lá no Docker Hub, ou em alguma outra ferramenta de registro de imagens, e eu baixaria simplesmente a imagem. Seria até mais simples aqui o nosso deploy. Seria até mais automático ainda. Mas aqui eu tenho um cenário um pouco mais manual ainda. Beleza? E um cenário mais simples, obviamente. Então, tem todos os arquivos aqui do Larvel. Primeira coisa que eu faço, eu crio o nosso .env. A partir do .env exemplo. Vou editar aqui o nosso env com o editor nano. Primeira coisa que eu mudo aqui é o nome da nossa aplicação. App.env. Como a gente está em produção, eu coloco production. E debug falso, para não cusper-se na terra mais. O app.key vai gerar depois. Aqui depois eu coloco a URL do nosso projeto. E aqui no host, eu vou colocar o nome do container que vai rodando o banco de dados. Que no caso é mais.ql. Se estiver em dúvida, só conferir aqui no docker.compose. Temos aqui o nome do container, ou seja, o serviço. Como todo serviço está rodando a mesma rede aqui. Que está rodando o banco de dados. No caso é mais.ql. Se eu tivesse mais.ql, projeto.x. Então, você colocaria aqui mais.ql, projeto.x. DB port. 3306. O nome do banco de dados. Ele vai criar o banco de dados. Quando eu subir aqui o meu container. Eu chamo ele de curso.do Vou criar um usuário diferente. Chamado, por exemplo, carlos. Carlos.db E aqui eu coloco uma senha bem difícil. Uma dica de senha aqui. É importante você colocar caracteres especiais. Mas não coloque o ser filha. Ou o jogo da velha, como você quiser dizer. Porque ele entende aqui. Em um arquivo .inv em sistemas Linux. Que você quer um comentário. Então, isso aqui quebraria a tua senha. Ele não consideraria eu que tivesse a partir dele. Então, não utiliza. Na minha recomendação, utiliza caracteres especiais. Todos possíveis. Mas não este. Letras maiúsculas, minúsculas. Então, assim é bem difícil aqui. Em cache. O cache eu vou armazenar ele com Redis. Para não armazenar em arquivos. Porque o I.O. de disco é mais lento do que no Redis. E esse nosso setup aqui. Ele já tem o Redis pronto. Aqui o I.Connect1 também. Eu vou rodar com Redis. E seções. Eu não vou armazenar a seção em arquivos. Sim, com Redis também. E aqui eu coloco no host do Redis. Não coloco o IP. Já que eu não estou expondo nenhuma porta. Embora eu estivesse, por exemplo, nessa setup, expondo alguma porta aqui. Não teria nenhum perigo. Porque o nosso, embora não é recomendado o expor. Mas a gente tem um firewall que protege todas as portas. Ele só libera acesso à porta 80. E a 443, que é a dica do TPS. Então, Redis hoje eu vou colocar o nome do container que está rodando Redis. Na dúvida, você vem aqui e confere o nome do Redis. Ele não utiliza nenhuma senha. E a porta é a porta padrão. 6379. Só isso. Então, CTRL X. Y para confirmar. Enter para salvar com o mesmo nome. E beleza. Então, teoricamente está tudo certo. Agora o que eu faço? Eu vou subir, então, os nossos containers do nosso Docker aqui. Então, Docker Compose. Up para subir. E o "-d", para subir em Diamond. Em Background. Tem que rodar com o solo. Vai pedir a minha senha aqui. Vai baixar bem rápido, no meu caso aqui. Porque a latência da Digital Watch é bem pequena. Veja que já baixou. Está finalizando aqui. Está subindo minhas imagens. Subiu todas aqui. Beleza. O que eu faço agora? Eu vou subir. Não vou subir. Eu vou acessar aqui. O nosso container. Tem que dar um... Que é justamente este container aqui. Que é este container aqui, para resumir. Curso DO. Então, você acessa o container com este nome para rodar nossos comandos lá dentro. Os comandos devem ser rodados dentro deste container. Então, eu vou dar um Docker Compose. Esec. Curso DO. Bash. Vou acessar esse container lá. Vou já rodar um comando aqui direto. Mas, se eu acessar com o Bash, eu fico dentro dele e posso rodar vários comandos. Opa. Dei um erro aqui, porque eu tenho que rodar com sudo. Beleza. Eu estou dentro do meu container. Então, eu estou dentro do meu container. E agora que eu posso rodar o Composer install. Para baixar todas as dependências do nosso projeto aqui. Ou seja, vai criar o nosso diretório vendor com todos os pacotes de terceiro que o Laravel precisa para funcionar. Vamos aguardar que é bem rápido este processo. Acho que nem preciso pausar o vídeo. Vamos ver. Vamos ver. Beleza. O Composer install terminou aqui. E agora eu rodo então o nosso comando. Pega a playart. Key Generate para gerar a Key do nosso projeto. Gerou aqui a nossa Key com sucesso. Posso continuar aqui dentro do container. Não tem nenhum problema. E ele está expondo. Se eu conferir aqui. Ele está expondo a porta 80. Então, se eu vier agora aqui e acessar o nosso projeto. Pega aqui o IP público do nosso droplet. E acesso aqui. Está aqui a nossa aplicação Laravel. Ou seja, eu fiz aqui o deploy de uma aplicação Laravel para cá. No caso, foi uma aplicação crua do Laravel, mas podia ser qualquer aplicação. Para mostrar agora o que eu vou fazer. Vamos trabalhar com o processo manual de deploy. Eu já deploy na aplicação para cá. Já está tudo certo. Inclusive, se você quiser rodar aqui. Migrate. Eu pergunto se eu realmente quero confirmar. Já que eu estou no modo de produção. Veja que gerou nossas tabelas. Então, também está conectado ao banco de dados. O que eu vou fazer agora? Eu vou mandar a alteração para cá. Deixa eu sair do meu container. Como que eu faço a alteração? Vou pegar aqui o meu VS Code. Vou alterar qualquer coisa aqui. O meu readme aqui está errado. Inclusive, vou até atualizar ele. Cadê o readme? Então, vou pegar esse readme aqui. E chamar aqui. Beleza? Então, mudei minha descrição. Vou fazer o nosso commit aqui. E eu vou mandar essa alteração lá para o GitHub. Então, aqui eu faço um git push. Lá para o nosso origin. A alteração na nossa branchman. Que eu acabei de fazer. Mandou para lá. Então, o git realmente atualizado. O que eu tenho que fazer? Tenho que atualizar lá no nosso droplet. Aí, obviamente, essa atualização não vai refletir em nada. Porque foi só atualização no readme. Deixa eu mudar aqui em resources, views, nosso welcome. Daqui, posso mudar o título? O que eu quiser. Vou mudar o título só. Vou fazer o nosso commit aqui. Mando novamente as atualizações para lá. Mandou. Beleza? E agora eu posso vir aqui e baixar as atualizações que estão lá no meu GitHub para cá. Para isso, eu faço um git pull. Origin para a nossa branchman. Baixou. Veja aqui, atualiza aqui o readme. E o nosso arquivo resources, views, welcome.blade.php. Vamos ver se deu certo mesmo. Vem aqui, atualizo. E está aqui, curso de aula. Maravilha. Então, o nosso processo de deploy manual funcionou. E é exatamente isso que você precisa fazer. Então, com isso, a gente já tem uma aplicação disponível na digital rocha. E, se eu não me engano, no planejamento da aula aqui, de aulas, a próxima aula já é aquela aula que a gente vai meter porrada nessa aplicação aqui. Para ver quanto que ela aguenta de acesso. Acho que é uma das aulas mais interessantes que a gente tem para esse nosso curso. Então, é isso. Faz isso e até a próxima aula. Valeu e até lá. Música 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 Música